Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. Pra você que não me conhece, eu sou Jociane Veldini e hoje eu vou mostrar pra vocês algo que normalmente eu acho que vocês estão acostumados a assistir vídeos sobre isso aqui no YouTube, né? Que são coisas que as pessoas deixam nas ruas, assim, normalmente na frente das casas, objetos, assim, que as pessoas não querem mais ou então que compraram um novo e daí não tem aquele tempo pra estar tentando vender. Então eles descartam porque normalmente aqui as coisas são muito baratas, né? Então as pessoas não perdem tempo tentando vender. Mas lembrando que tem, né? Tem as vendas de usados. Você encontra também no Facebook, né? No Marketplace você encontra coisas daqui também pra comprar. Mas normalmente você encontra muita coisa, muita coisa boa mesmo nas ruas. E hoje eu vou mostrar pra vocês muitas coisas que a gente encontrou nas ruas. Não é comum, né? Tanta coisa assim, mobílias inteiras nas ruas. Não é comum, tá? E eu vou explicar pra vocês durante o vídeo por que aconteceu isso, né? Normalmente, como eu já falei, você encontra uma coisa ou outra. Cadeiras, sofá, poltronas, geladeira, até vaso sanitário. Mas, assim, a mobília inteira eu vou explicar pra vocês por que. E eu vou mostrar pra vocês várias coisas, várias mobílias nas frentes das casas, né? E é isso, gente. Se inscreva no canal, tá? Antes de você pular esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe um comentário, tá bom? E vamos lá pra nossa aventura, que vai começar agora. Eu vou com o meu filho Gabriel. E a gente vai mostrar pra vocês muitas coisas nas ruas dos Estados Unidos. Vem comigo! Então, começando nossa aventura aqui. O Gabriel gostou dessa poltrona. É bem confortável, mas não podemos levar. Porque o nosso carro é pequeno, não cabe nem no porta-malas. E teríamos que alugar um U-Haul pra poder levar. Tem muitas, muitas coisas, como você pode ver. São mobílias inteiras nas ruas. Como eu falei antes, não é comum. O Gabriel quer porque quer essa poltrona. Olha só, gente. As gavetas estão tudo por aí, ó. Tudo separados. Acho que fica mais fácil pra poder colocar nas ruas. Né? Isso aqui é só numa rua, tá? Numa rua apenas, que a gente vai mostrar. Essa rua, que é a principal que dá na praia de Hudson. E as ruazinhas que cortam, né? Que normalmente são mais afetadas pela água. Deixa eu começar a explicar pra vocês, gente. Aqui na Flórida é muito comum. Enquanto isso, a gente vai mostrando aqui as mobílias pra vocês. As coisas. Coisas boas, gente. Coisas muito boas mesmo. Assim, eles deixam sem dó, sabe? Talvez coisas assim que foram até importantes pra alguém da família. Não sei. Uma cômoda. Olha, essa cômoda parece bem legal. Olha só. Criados, né? E, tipo assim, fecha os olhos e bota tudo pra fora. Então, mas deixa eu começar a explicar pra vocês o porquê de toda essa mobília nas ruas. Aqui na Flórida, como eu falei antes, acontece muito furacão, né? Chamado hurricane. Acontece muito. É... E daí, quando o furacão é muito, muito forte, muito feroz mesmo, que inunda as casas, as pessoas são prevenidas. As pessoas aqui, elas se previnem, né? Aqui, você tem seguro pra tudo. Tudo mesmo. É, deixa eu só falar pra vocês que essa mesinha eu peguei pra mim, porque é uma madeira muito boa. Não tinha dano nenhum, então eu fiquei com ela pra mim, coube no porta-malas. Mas, voltando a explicar sobre os furacões, as pessoas fazem seguro. Seguro da casa, seguro da mobília inteira, né? E daí, o que acontece? Logo após a catástrofe, né? Eles simplesmente largam as casas nas mãos da seguradora. A seguradora manda os funcionários, né? Pras casas. As pessoas saem e deixam marcado tudo que tá seguro, né? Que está no seguro. E daí, o trabalhador vai lá e arranca tudo, joga tudo fora, deixa tudo na frente. Essas coisas ficam lá por um bom tempo, né? Porque já é comum aqui outras pessoas irem e pegarem, né? Normalmente, você vai ver carros bem grandes, com carroças atrás, carroças que eu falo, aquelas carrocinhas que atracam no carro, né? E as pessoas levam. Então, você vai ver muita gente pegando tudo. Até chegar um limite, né? Que a seguradora tem o tempo pra tirar de lá. Mas, enquanto isso, gente, tem trabalhadores nas casas, removendo o piso, removendo tudo, e reformando e remobiliando a casa inteira. Olha só esse baú, gente. Que coisa maravilhosa. Esses livros, infelizmente, estavam todos molhados. O Gabriel tentou salvar uns livros pro pai dele, uns livros de química, e conseguiu, né? Mas foi bem difícil retirar de dentro desse baú. Mas, olha, você pode ver que são coisas que estão muito bem conservadas. Mas, é assim, se você faz seguro total, você tem que... Ah, esse baú também eu peguei pra mim. Muito legal. Muito, muito, muito legal mesmo. Se você faz seguro total, você tem que se desfazer de tudo, né? Por mais que você se apegue a qualquer coisa. Olha só essa mesa, gente. Que coisa magnífica. No dia que o caminhão foi pra retirar essas coisas daí, dessa ruazinha, gente, me deu uma dó. Essa mesa perfeita de madeira maravilhosa. O guincho, né? Uma garra de ferro pegou com uma... Assim, com uma facilidade, que ela é pesada demais, e pegou com uma facilidade e jogou em cima do caminhão. Mas, gente, é isso que acontece. Né? Devido ao furacão, a seguradora paga tudo. Chegamos finalmente em casa, gente. Foi muito castativo, mas foi, assim, uma coisa incrível, bem gratificante pra nós, né? Ver tudo isso e... Gente, é isso que acontece quando tem furacões. Aqui nos Estados Unidos, tem seguro pra tudo. Porque você tem que estar prevenido, né? Principalmente em locais aqui como na Flórida, que tem muito, muito furacão. De vez em quando tá se formando. Você acompanha. Aqui, né? Na TV local, a gente acompanha. Muitos não vingam, né? Viram tempestade tropical. Mas quando eles realmente se formam mesmo, e acontece isso, como aconteceu com o furacão Idália agora, né? Que esse é o motivo de toda essa mobília na rua. As seguradoras jogam mesmo. E, gente, vocês viram aquela mesa? Ai, que coisa! Nossa, eu teria pego, colocar aqui na minha área. Mas, infelizmente, eu teria que alugar um caminhãozinho da... Da Iuhal pra poder trazer e... Deixa pra lá. Mas é isso, gente. É isso que acontece, né? Quando acontece furacão, as pessoas jogam tudo. É muito triste quando você não pode fazer o seguro. Porque você perde tudo. Perde mesmo. E daí você fica... Às vezes, até a casa fica deteriorada. Eu não sei se vocês viram em um dos vídeos, que até o piso, né? Eles retiram e colocam um novo. É tudo maravilhoso quando você pode pagar um seguro. Normalmente, não é tão caro, né? E cobre tudo. Se você for fazer o seguro, faça o seguro total. Principalmente quem mora na área, né? Que é mais afetada. Eu, antes do furacão, dei uma volta lá com o meu filho. E a gente ficou pensando... Meu Deus! Essas pessoas nem parecem preocupadas. Aí o motivo. Porque eles estão seguros, né? Tem seguro. E o seguro cobre tudo, paga tudo. E aqui realmente funciona. Mas, gente, é isso. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se inscrevam no canal. Deixem seu like, tá bom? É muito importante pra gente aqui no YouTube. Grande abraço. Fiquem na paz. Tchau, tchau.